Olá, no Conhecimento de hoje nós teremos a participação do professor Alessandro Pinzani da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele nos fala sobre democracia, a relação entre filosofia e política e o cenário político do Brasil. A reflexão sobre política nasce na Grécia Antiga devido à situação da própria polis de Atenas, particularmente. A democracia é uma forma de governo que necessita de um debate, necessita do debate. Isso significa que as decisões são sempre tomadas com base numa discussão que, pelo menos teoricamente, é baseada nos argumentos melhores. Daí a necessidade de começar a refletir sobre o que seria, por exemplo, o bem para a polis, o que seria bom para a cidade. E, a partir disso, uma reflexão sobre os próprios mecanismos de identificação do interesse geral. Daí a filosofia política que nasce na Grécia, desde o começo, tem este duplo caráter. É uma reflexão, ao mesmo tempo, sobre o conteúdo da política, que seria, então, o bem da cidade, mas é também uma reflexão sobre as formas, digamos assim, através das quais a cidade define ela mesma o que é o bem. Então, sempre há, desde o começo, este duplo interesse na filosofia política. Falar dos conteúdos da política e falar das formas que a atividade política assume. O que é a democracia hoje é a demanda de um milhão de dólares, né? Não é a democracia ateniense, naturalmente. Não somente no sentido de que a situação de Atenas não tem nada a ver com a situação de uma sociedade contemporânea. A Atenas é uma sociedade escravocrata. Do corpo da cidadania são excluídos não somente os escravos e os estrangeiros, mas também as mulheres. Porém, tem um aspecto da democracia ateniense que, até hoje, marca a nossa visão de democracia, que é a ideia da igual participação, da igualdade entre os cidadãos na participação, no direto de participar, e no direto de falar, né? A exegoria e também a isonomia, né? O fato de que todos somos igualmente subjetos às leis. Não há privilégios. Esses são elementos que caracterizam também as democracias atuais. Agora, o termo democracia, hoje em dia, acaba sendo muito inflacionado. Até ditaduras como aquela da Coreia do Norte se chamam de democracias populares. Então, obviamente, a termo democracia corre o risco de ser uma espécie de conceito vazio. Quase como se ele fosse um recipiente no qual você pode colocar de tudo dentro. Então, o que cabe lembrar é o fato de que existem características que deveriam ser comuns a toda a democracia para merecer este nome. Começando, então, pela existência de uma pluralidade de partidos políticos, a questão da separação dos poderes, né? Existe uma separação entre o poder legislativo e o judiciário e o executivo. Às vezes, a distinção entre o legislativo e o executivo acaba sendo mais sutil em muitos países, né? Dependendo, então, do ordenamento jurídico. Deve existir uma pluralidade de vozes, então, uma pluralidade da mídia. Deve existir uma segurança jurídica, então, a certeza jurídica como um dos elementos do Estado de Direito, como se chama, né? E, sobretudo, essa ideia da igualdade entre os cidadãos. Se você for olhar, nenhuma democracia realmente existente preenche plenamente estes critérios. Se, por exemplo, você olhar a democracia brasileira, você vai ver muitos déficits. Por exemplo, na questão da mídia. Não há uma pluralidade de mídia. A mídia está na mão de cinco grupos, basicamente, com um deles dominante, né? Que é a Globo. Então, não há uma pluralidade de vozes na mídia. Assim como há uma dificuldade em termos da segurança jurídica, né? O judiciário aplica, assim, os vários juízes aplicam a lei de maneira bastante incoerente, digamos assim, entre si, né? Então, nunca há certeza de que o mesmo caso vai ser julgado da mesma maneira por dois juízes, né? Assim, existem toda uma série de aspectos que dificultam isso. Mas isso mostra o quê também? Que, além das definições abstratas, uma democracia depende muito da existência de uma cultura democrática. E essa cultura democrática depende, por sua vez, da estrutura da sociedade e da história de uma sociedade. A situação da democracia brasileira não é muito boa, exatamente por quê? Porque vários dos elementos que seriam característicos de cada democracia ou não estão presentes plenamente ou estão de forma deficitária. Agora, neste contexto específico, estamos perante uma ulterior crise, que é a crise de legitimação, que é devida primariamente a fenômenos de corrupção que são tão extensos, que fazem com que os cidadãos, os eleitores, não confiem mais, não somente agora nos políticos, em determinados políticos, como eles não confiam mais na classe política, nos partidos e, e essa é a coisa pior, nas instituições. Ou seja, a desconfiança, a crise de legitimação não atinge simplesmente os que exercem o poder, mas atinge as próprias instituições democráticas. Esse é o risco maior dessa crise. Por isso, tu vê pessoas descendo na rua pedindo, solicitando a intervenção militar, né? Ou seja, o fim da democracia, basicamente. Então, esse é o risco maior. Voltando à questão da cultura democrática, da história de um país, uma das causas principais dessa corrupção é justamente devido à história do país. Por exemplo, há o fato, que não é exclusivo do Brasil, naturalmente, de que há uma forte colusão, um forte entrelaçamento do poder político com o poder econômico, por exemplo. Acho também interessante o fato de que se fala muito dos políticos corruptos e muito pouco dos empresários corruptores. Foram alguns casos, como aquele do dono da GBS, né? Mas somente por quê? Porque foi um caso eclatante, porque ele denunciou o presidente e obteve esta espécie de amnistia, né? Mas, mais em geral, é interessante como não se perceba como o poder político e o poder econômico vão juntos. E, portanto, a corrupção nasce em primeiro lugar justamente pelo fato de que o poder político, também sem que haja uma passagem de dinheiro, ou seja, a corrupção no sentido mais corriqueiro, tende a fazer o interesse de determinados grupos econômicos, de determinados atores econômicos. E não necessariamente isso vai para o bem do país, né? Ou seja, é claro que é uma tarefa de qualquer governo ter uma política industrial e, portanto, agir como sujeito econômico, digamos assim. A questão é se isso é feito buscando um interesse geral do país ou se é feito para fortalecer ou para criar vantagens somente para interesses específicos, de um grupo econômico específico contra outros grupos que, por exemplo, atuam no mesmo setor, inclusive. Então, repito, isso não é uma exclusiva do Brasil, mas é uma característica do Brasil, analisada por vários politólogos, economistas, sociólogos, né? E que talvez explique este nível de corrupção que espanta tanto os cidadãos. Na realidade, é a consequência de um fato que surge provavelmente com a história do Brasil, porque desde o começo a administração política da colônia estava ligada à exploração econômica do país. As capitanias, a forma de administração das capitanias estava ligada à estrutura econômica. Eram os donos da plantação que eram, ao mesmo tempo, administratores da coisa pública, basicamente. Então, desde o início, não houve uma distinção clara, que nunca há, claro, né? Porém, justamente, o ideal seria que os representantes políticos eleitos tivessem um mínimo controle sobre a ação das instituições econômicas, dos agentes econômicos. E, neste caso, é quase contrário. Ou seja, são os agentes econômicos que controlam a ação dos agentes políticos. Daí a percepção do eleitor comum de que o voto dele não serve para nada, né? Faz parte da democracia o fato de ela não dar certo ou resultar no fim da própria democracia. Não há automatismos. Antes eu mencionei a importância do desenvolvimento de uma cultura democrática. Então, a saída ao longo prazo é essa, fortalecer uma cultura democrática. Fortalecê-la, em primeiro lugar, entre os eleitores, né? Porque somente eleitores que possuem métodos democráticos vão eleger representantes que, por sua vez, incorporam estetos e não são simplesmente agentes de interesses particulares. Mas, na medida em que o próprio eleitor segue esta lógica, que é quase aquela do voto de troca, né? De votar por um político porque lhe garante o emprego, porque faz o seu interesse dele, por exemplo, garante isenção fiscal ou coisa desse tipo, naturalmente você tem uma série de dificuldades em, na democracia, manter a sua legitimação, né? Então, acho que um dos problemas maiores é justamente a criação dessa cultura democrática. Porque, na medida em que, até quando tiverem pessoas que descem na rua pedindo a intervenção militar, evidentemente essa cultura democrática ainda não pegou, né? Como se diz no Brasil. O Ux Conhecimento de hoje fica por aqui. Acompanhe os nossos programas nas redes sociais e no nosso site, uxtv.com.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto